Olá, eu sou o Frederico Olive e você está assistindo neste momento o programa Marcas e Máquinas. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2020, aqui em Campinas, uma linda tarde de outono e hoje vamos falar sobre tecnologia de plantio. Lá do outro lado da linha eu tenho o prazer hoje de conversar com Carlos Rogério Moraes, ele é marketing de produto da Tatu Marquesan. Boa tarde, Rogério Moraes, é um prazer falar contigo, meu amigo. Boa tarde, Fred, tudo bem com você? Tudo bem, Rogério, como é que vai? Tudo bem aí em Matão, no interior de São Paulo, onde é a sede da Tatu Marquesan. Como é que estão as coisas por aí? Nós estamos a equipe de vendas em home office, porém a fábrica a todo vapor. Nós continuamos a nossa produção, dando sequência nos trabalhos, porque o agro não para, o homem do campo, ele precisa dessas tecnologias. É um momento muito positivo do homem do campo, onde nós estamos nos antecipando a essa necessidade de mercado, para poder atender o cliente dentro desse período que ele tanto precisa de fazer investimento, que agora é a hora de tomada de decisões de investimentos que serão feitos para a Sapo 2020 e 2021. Muito bem. Então hoje nós aproveitamos esse espaço aqui do Marcas e Máquinas para falar de tecnologia, tecnologia de plantio, mas a Tatu Marquesan, para quem conhece a Tatu Marquesan, são 74 anos de fundação, uma empresa pioneira no mundo da mecanização agrícola aqui no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, no mundo todo. A Tatu Marquesan tem uma experiência muito grande também internacionalmente, mas nós vamos falar especificamente sobre as inovações que a empresa está trazendo para o mercado, para as suas plantadeiras, especificamente sobre dois produtos. Então eu queria saber de você, Rogério, quais são esses novos produtos que vocês estão apresentando para o mercado agora para 2020? Nós estamos complementando a nossa família de produtos. Para você ter uma ideia, Fred, nós temos hoje disponível para o mercado interno 23 modelos de plantadeiras. Dentre estes modelos de plantadeiras, nós temos duas evoluções dentro dessas famílias, que nós vamos falar sobre a USAP, que é a plantadeira que plantiu somente de semente, porém ela ficou maior. Nós estamos apresentando no mercado a máquina com 60 linhas, no qual nós disponibilizamos dois portas-ferramentas para o mercado, por uma necessidade de potência disponível pelo agricultor. Isso faz com que a gente consiga operar com algumas variantes, neste momento com 60 linhas de 45 centímetros e 60 linhas de 55 centímetros. Para você ter uma ideia, essa máquina de 60 linhas de 55, nós estamos falando de 33 metros de largura de trabalho. Isso tudo vem de encontro às necessidades que a gente identifica no mercado, em relação à tecnologia, produtividade e disponibilidade de potência no campo. E na sequência, nós vamos falar também do crescimento da família da Coptrio, uma máquina que nós temos no mercado desde o ano 2000, nós apresentamos a Coptrio ao mercado, ela tem uma evolução onde nós temos hoje quatro derivações desta máquina e neste momento nós vamos apresentar a Coptrio, que ela cresceu até 17 linhas e esta família de Coptrio, ela também, ela trabalha, nós complementamos através dos nossos estudos, a faixa de potência entre 200 e 300 cavalos de potência, atendendo então demanda de potência disponível no mercado, tecnologia de plantio, tudo isso em busca de produtividade. Muito bem. Bom, então é importante a gente ressaltar que no portfólio da Tatu Marquesan nós encontramos uma série de produtos, a Tatu Marquesan, quando na sua fundação, começou atendendo os produtores rurais do Brasil, trabalhando especificamente na área de preparo de solo, com seus arados, com suas grades niveladoras, e depois partiu sempre para suas plantadeiras e semeadoras, trabalhando agora também recentemente com distribuidores de sólidos e mais recentemente também com a sua plataforma de colheita de milho. Então a gente vai pedir, então a gentileza para o Rogério dar uma explicação quais as inovações tecnológicas que ele está trazendo para a sua plantadeira USAP, só semente. A USAP é uma plantadeira que já tem uma experiência de mais de 30 anos de utilização no país, é uma plantadeira que traz uma experiência também do plantio lá dos Estados Unidos, porque ela tem uma tecnologia que traz assim uma autonomia muito grande de trabalho, porque quando você planta só semente, você pode plantar com mais rapidez. É isso né Rogério, é essa especificação da USAP. Agora, o que que vocês estão trazendo nessa plantadeira quando vocês colocam 60 linhas de plantio? O que que vocês estão trazendo junto dessa nova tecnologia da USAP de 60 linhas? Fred, nós estamos, ao disponibilizar este porta ferramenta de 60 linhas no mercado, nós conseguimos colocar uma autonomia de 7 mil litros, para você ter uma ideia, de soja. O que que nós conseguimos com isso? Num período de 10 horas trabalhada, para você ter uma ideia, um trator na faixa de 520 cavalos de potência, com 7 mil litros de semente, em uma única abastecida, são 10 horas de trabalho ininterruptas. Então, esse é o grande segredo desta máquina, para poder atender essa demanda no mercado, de potência disponível, tecnologia, produtividade, e junto, para você ter um conjunto desse de 60 linhas, para que ele funcione, ele precisa ter uma tecnologia de acionamento de transmissão, que nessa máquina, ela é feita por motores hidráulicos, através do sistema Isabans. Nós conseguimos também, ao fazer a máquina ficar maior, nós começamos a modular mais ela, ela já tinha 3 módulos, ela passa a ter 5 módulos. Então, além dela ter uma situação de fechamento para ser autotransportável, em posição de trabalho, ela tem 5 módulos independentes, cada módulo, entre um e outro, você tem uma articulação entre esses módulos, que se molda a questão de topografia e irregularidade do solo. Todas as linhas são pantográficas, onde nós eliminamos todos os pontos de lubrificação. A lubrificação destas linhas, elas são permanentes. A graxa está lá, você só não precisa colocá-la todo dia. Então, você tem um conjunto muito bem projetado, muito bem equilibrado, para que, mecanicamente, ele atenda às necessidades de acompanhar essa irregularidade do solo, também na questão de topografia, onde o chassi faz esse movimento. O acionamento de toda essa transmissão, ela é por motores hidráulicos, aonde nós entramos com uma tecnologia eletro-eletrônica embarcada para conversar com o piloto do trator. Nós interligamos a tecnologia de acionamento e transmissão, a tecnologia já disponibilizada no trator. Então, nós conversamos a mesma língua e, automaticamente, passamos a ser controlado pelo piloto do trator, que consegue fazer todo o monitoramento do que está acontecendo nessa máquina. Resumindo, controle absoluto de todas as operações e eficiência de plantio com qualidade, nós estamos falando de qualidade de plantio, número de plantas por metro, espaçamento entre plantas, profundidade de plantas, isso sim é tecnologia de plantio, mantendo uma velocidade recomendada agronomicamente. Porém, com a máquina desse porte, nós temos uma produtividade muito grande. Para você ter uma ideia, Fred, se nós trabalharmos num período de 8 horas, que é a carga horária de um operador, nós vamos ter aproximadamente 175 hectares por operador. Se nós trabalharmos dois turnos, nós vamos ter em torno de 350 hectares em dois turnos. Se trabalhar com três turnos, você consegue chegar com essa máquina a 500 hectares por dia. Produtividade sem abrir mão de qualidade de plantio. E quais são os agricultores hoje que necessitam de uma tecnologia desse porte? Inicialmente, nós identificamos os agricultores que têm uma área extremamente extensa, com uma logística, de uma certa forma, fácil para a gente ter essa movimentação. Não são máquinas pequenas, não são máquinas leves. Você imagina toda a logística que tem que ter nessas propriedades. portas, automaticamente, essas propriedades são maiores. Então, o tamanho, o porte do agricultor já pré-determina também o tamanho do trator que ele tem disponível, que ele adquiriu no mercado. Então, ao ter a propriedade com este porte e ao adquirir um trator de alta potência, ele precisa de máquinas eficientes e estas máquinas não são pequenas. Então, nós começamos a adequar o nosso portfólio de preparo de solo, de subsolagem, escarificação, atrelado ao plantio, que é o que acontece agora, neste momento, com o zap de 60 linhas. Muito bem. Quando você coloca também esses espaçamentos diferenciados, você está oferecendo mais um manejo diferenciado também para cada tipo de solo, para cada tipo de propriedade. isso traz uma produtividade diferenciada também para cada região? Sim. Para nós, o fato de nós disponibilizarmos um porta-ferramentas, um chassi com 60 linhas de 45, de 50, de 55, para o agricultor isso é muito regional. Existem regiões que preferem plantar com 45 e existem regiões que os agricultores preferem trabalhar com 50 ou com 55, que é o caso específico desse cliente que a gente vai apresentar a máquina na sequência. Isso tudo é uma opção que nós disponibilizamos para atender necessidades regionais ou agronômicas. Porém, para nós fazermos isso, nós temos que desenvolver três chassis com tamanhos diferentes. Então, esse é um dos segredos. Uma coisa é fazer a máquina, outra coisa é disponibilizar os protótipos, os projetos dos nossos porta-ferramentas para serem produzidos com essas variáveis. não é você ter um quadro maior ou menos linha. Não. Nós fazemos isso tudo projetado sobre medida para cada necessidade. Bom, uma plantadeira de 60 linhas é possível que a gente consiga uma produtividade de trabalho de até 500 hectares reais por dia. Isso vai trazer um rendimento de janela de manejo excepcional. E é isso que o produtor hoje ele busca, porque as dificuldades hoje são imensas em termos de janela de manejo. Bom, quais foram as experiências que o cliente já teve? Qual foi o feedback que você pode trazer em relação à experiência que o cliente já teve com essa plantadeira? O que eles já disseram em relação ao rendimento e à produtividade depois que foi utilizada essa plantadeira nova, o Zap, com essa tecnologia? O que a gente pode reafirmar para você, Fred, é que a o Zap, como você disse bem, já é uma expertise da Marquesan. A Tatu Marquesan já produz essa máquina no mercado nacional há um bom tempo e nós viemos evoluindo gradativamente com o projeto da o Zap. O que que nós, nesse intervalo de crescimento, nós começamos a embarcar? Nós começamos a utilizar a tecnologia eletroeletrônica que controla os motores hidráulicos. Então, a o Zap de 60 linhas, ela é um passo maior em relação ao que a gente já praticava no mercado. Porém, existe toda uma expertise para você desenvolver um porta-ferramentas, mas você não pode esquecer que essa máquina, por ser autotransportável, ela tem um rodado especial no centro. Porque uma máquina, ela que só planta semente, ela tem duas situações. Uma situação de plantio e uma situação de transporte. O sistema de rodado dificilmente te dá problema plantando. E a plantadeira não vai te dar nenhum problema transportando. Então, cada situação tem a sua habilidade, no momento do transporte, precisamos ter um conjunto que sustente toda a estrutura dessa máquina, para que nós não tenhamos nenhum problema de transporte. E na hora que você vai passar para o plantio, isso tudo fica como um sistema de rolagem, porque todo o sistema de acionamento dessa máquina, ele é hidráulico. Então, a máquina cresceu, nós dimensionamos toda essa parte eletrônica, e esse dimensionamento também contempla o fato da evolução dos módulos, que passaram a ter uma capacidade de controlar mais motores. Então, nesta máquina, nós já agregamos a tecnologia que nós possuímos, porém, com uma evolução. Então, o sistema de porta-ferramentas evoluiu, nós evoluímos o sistema de linha, evoluímos o sistema de distribuidores, e evoluímos toda a inteligência do sistema eletroeletrônico. Então, essa máquina, ela já contempla toda essa tecnologia, e nós não podemos esquecer, quando você disse sobre a experiência do cliente que está com essa máquina de 60 linhas, é que ele já é o nosso maior cliente com utilização das máquinas usadas. E quando as máquinas eram mecânicas, passaram a ser eletroeletrônicas, e agora, num tamanho totalmente maior. Da primeira máquina que ele possui, essa é o dobro. Da primeira máquina que ele adquiriu, nossa, essa de 60 já possui o dobro de linhas. E ela planta com uma eficiência tão boa quanto a que ele já possuía. E o que nós conseguimos com tudo isso é ter mais controle. Controle sobre todas as operações que essa máquina desenvolve durante o plantio, isso tudo em 60 linhas. O que esse sistema possui é uma repetibilidade. O que acontece na primeira linha, acontece na última. Muito bem. Só para finalizar essa parte da USAP, acho que é muito importante que quando você planta com 60 linhas, claro que você precisa ter um trator, um propulsor muito forte para puxar toda essa tecnologia. São 60 linhas. Qual é o tamanho do motor, do trator, para puxar toda essa tecnologia, toda essa quantidade de linhas de plantio que você está colocando hoje no mercado, Rogério? Essa máquina está utilizando um trator de aproximadamente 500 cavalos de potência, no qual o desempenho, toda a telemetria do trator, com as 60 linhas e com a tecnologia embarcada, nós conseguimos identificar na telemetria que ele está usando na faixa de 75% a 85% da produtividade que a máquina, é uma usina geradora de energia, na realidade, que nós temos na frente, tracionando uma plantadeira e acionando essa plantadeira através de motores hidráulicos. Porque nós não podemos esquecer que existe uma tração de arraste e existe um controle através de fluxo de óleo. Tudo isso é feito pelo trator. Então, todo esse sistema, ele demanda de energia. E essa energia disponível em 500 cavalos, ela está suficiente para tocar todo o sistema, arrastar a plantadeira com 60 linhas, com qualidade, sem provocar nenhum dano nesse trator, fazendo um equilíbrio entre o conjunto. Muito bem. Quer dizer, o agricultor vai economizar em máquinas e com um trator de altíssima potência, vai também economizar combustível e ter mais agilidade no plantio. Uma grande inovação, uma grande novidade que a Tatu Marquesan está oferecendo aos grandes agricultores do centro-oeste, do norte e do nordeste do país para ser mais eficiente. Bom, para a gente continuar aqui a nossa conversa sobre as inovações da Tatu Marquesan, eu queria, então, que você nos explicasse, então, quais são as novidades que você traz para a família da plantadeira Coptrio. O que você traz de novidades para essa série de plantadeiras? Bom, como eu disse anteriormente, a família Copt, ela iniciou em 2000 com a entrada da máquina modelo Copt, que o nome já tem uma identidade que demanda a proposta da máquina, que é um controle de ondulação permanente nas linhas de adubo e linhas de semente. A máquina, ela tem sistema plantográfico nas duas situações, semente e adubo. E quando nós falamos da Copt, nós não podemos esquecer do que a gente acabou de dizer também sobre potência. É uma máquina que demanda mais potência também. Por quê? Ela possui uma agressividade de plantio muito grande. É uma máquina que consegue romper o solo sem fazer essa remoção desse solo, sem a movimentação desse solo, mas ela é muito agressiva. Por isso que ela tem que ter controle também na parte de, no sistema de pantógrafo do adubo. O que que nós, nesse período de 2000 para cá, a gente vem evoluindo a Copt? Nós pegamos a Copt de chassi rígido e transformamos ela em três módulos. Nós chamamos de Coptrio. Esses três módulos, simplesmente é você colocar módulos independentes, que são chassi articulado, onde você molda o chassi da máquina à irregularidade do solo, à topografia. Muito bem. Isso começou com 13 linhas. Na sequência, nós apresentamos no mercado, no ano passado, a de 15. E este ano, nós estamos apresentando a Copt de 17 linhas. Isto contempla, como eu disse, a potência disponível na faixa de 200 a 300 cavalos no mercado. A derivação da Coptrio, ela atende especificamente, ou sendo mais preciso, os agricultores do Sudeste, aonde nós não temos uma topografia tão plana, e essa irregularidade do solo faz com que nós tenhamos a necessidade de ter uma máquina com controles independentes, tanto no chassi, como nas linhas de adubo e linha de semente. Então, a proposta da Copt, ela é justamente essa, atender uma necessidade de relevo, na questão de topografia e irregularidade do solo, com alta tecnologia de deposição de adubo em profundidade homogênea, e de semente em profundidade homogênea também. Muito bem. E neste porta-ferramentas, a gente embarca essas tecnologias também. Tá. Antes de a gente continuar comentando sobre a Coptrio, então eu vou chamar uma reportagem que nós produzimos no ano passado, aqui no Paraná, exatamente sobre uma das séries, uma das tecnologias da Coptrio, que é a Coptrio com caixa central de sementes. A gente visitou uma propriedade rural no Paraná, que tinha adquirido uma das plantadeiras dessa qualidade, que a Tatu Marquesã lançou ao mercado. Então, eu vou convidar os internautas que estão nos acompanhando para assistir essa reportagem. Vamos ver, depois a gente comenta sobre essa nova família, essa nova série da Coptrio que a Tatu Marquesã está lançando com os comentários do Carlos Rogério Moraes. Voltamos. Aqui na Fazenda Jamaica, de 800 hectares, para o cultivo de grãos, localizada próxima ao município de Cambé, no norte paranaense, sempre foi assim. Com a participação dos proprietários, os irmãos Gomes, o Renato e o Juliano, acompanhando de perto o cultivo das lavouras, tentando tirar o máximo de produtividade de cada etapa do manejo. E para essa nova safra do ciclo 2019 e 2020, eles estão mais bem preparados, porque agora a Fazenda Jamaica conta com uma nova plantadeira no seu portfólio. Essa Coptrio Suprema da Tatu Marquesã, com 15 linhas de plantio, para o espaçamento de 50 centímetros, equipada com o sistema Prestigion Planting para a deposição das sementes no solo e caixa central de abastecimento, com capacidade para um bag de sementes. Mais recente lançamento da Tatu Marquesã para o mercado de máquinas agrícolas, a plantadeira Coptrio Suprema tem como principal característica seu controle de ondulação permanente, garantindo o acompanhamento das variações de topografia do solo, resultando numa deposição de adubo e sementes sempre na profundidade correta. Tecnologia que faz a diferença do plantio, porque lá na frente, na colheita, essa escolha pode se transformar em mais sacas por hectare. A gente otimiza muito. Uma máquina dessa aqui, nós estávamos fazendo a conta nessas áreas nossas aqui, ela está fazendo 15 alqueres por dia. A gente tem a necessidade de uma máquina que articule para acompanhar as ondulações do terreno. Esse chassi articulado se atende muito bem na região. Toda a parte estrutural de este decote, a gente reforçou isso para trabalhar no solo compactado nosso aqui, pedra, né? E a gente eliminou praticamente todos os pontos de graxa dessa máquina. A gente sempre ouvindo o produtor, vendo qual é a necessidade que ele tem, ele parar a máquina para engraxar, gastar uma hora e meia, duas horas de tempo útil do trabalho da máquina. Então, hoje ele não para. Terceira geração de uma família de agricultores que estão sempre em busca de maiores ganhos de produtividade, aplicando nas operações de campo o que há de melhor em maquinário agrícola, a chegada desta nova plantadeira Coptrio Suprema foi surpreendente no seu desempenho tanto em plantabilidade, quanto em robustez do seu conjunto e menor custo de manutenção. A tecnologia, a praticidade que as máquinas hoje, essas mais modernas, proporcionam, compensam em produtividade, em rendimento, em produção, né? Você não perde tempo para fazer as regulagens da máquina. Assistência técnica, pós-venda e peças. É o trio que tem que estar sempre junto. À disposição. À disposição. E no final, num bom dia de trabalho, com toda a equipe motivada em mais uma safra realizada com sucesso, operando com as ferramentas de agricultura de precisão e buscando em cada metro da fazenda mais produção com mais sacas por hectare, O produtor rural, junto com a Tatu Marquesã, numa parceria de longa data, tem a certeza de que fez a escolha certa. Você vê que ela copia o solo e ela deposita a semente igual, mesmo se a linha ou outra esteja diferente à altura do solo, né? Ao desnível do solo, né? Então ela copia todas essas irregularidades e te dá um pontinho uniforme. Fiz uma visita em outra fazenda dele e já estava me falando no caminho que vai comprar mais uma de 15 linhas com a mesma tecnologia embarcada. Máquina articulada, máquina com caixa de semente central, como essa daqui, e isobus. Realmente é um prazer ver a experiência do agricultor utilizando a tecnologia e tendo satisfação quando vê o resultado no campo. É isso, né, Rogério? A gente viu que a máquina trouxe esse resultado e ele ficou satisfeito. Isso para vocês que estão trabalhando nessa tecnologia também deve ter essa mesma satisfação, né? Esse é o grande desafio que há alguns anos nós temos trabalhado de uma maneira muito intensa, é entender a necessidade do cliente para que a gente se molde e consiga atender essas necessidades. E isso não é fácil, é um desafio que ele é constante, porque são mudanças de tecnologia, são mudanças da maneira de você pensar e de projetar as novas máquinas. É um novo conceito, mas isso tudo para atender uma demanda de mercado muito tecnificada, onde a tecnologia de plantio, ela evoluiu muito devido à evolução de sementes, a sistemas de pulverização, o complemento, sistema de adubação, tudo isso tem interferido no conjunto das operações do agricultor. E ao trabalhar com todos esses insumos de valor extremamente agregado, nós temos que preparar os nossos conjuntos para que a gente consiga simplesmente ter a mesma eficiência que nós tínhamos no passado, porém com a responsabilidade de fazer com que esse insumo, que tem um valor tão agregado, consiga ser revertido em produtividade. Então é entender o que está acontecendo e evoluir de maneira rápida, para que a gente possa atender essa necessidade do cliente. Tá. Bom, entre os produtos também que a gente deveria destacar nesse conceito que a gente está trabalhando, a gente começou falando da USAP, que é uma plantadeira só semente. E quem faz hoje o plantio só semente, claro que precisa ter um complemento no seu portfólio, que é o distribuidor de sólidos. E vocês têm no seu portfólio que é o DCAMAX. Eu queria que você desse uma rápida explanação sobre o que nós podemos apresentar de inovações tecnológicas em cima desse produto que é tão importante para quem faz esse tipo de manejo. Correto, Fred. Agora, em 2020, nós começamos a disponibilizar a nova série do DCAMAX 12.000, que também nós possuímos a série com 7.500 kg. Então são dois modelos de capacidade de carga, que nós pegamos os dois projetos e começamos a fazer uma evolução na parte eletroeletrônica, e também com algumas opções de rodados, para atender necessidades agronômicas, questões de topografia, principalmente essa parte de regionalidade ou tipo de cultura. Para você ter uma ideia, são dois modelos de rodados, dois tamanhos de eixos, e quando a gente fala de soja é uma situação, quando a gente fala de cana, a situação é outra. Então a gente tem que mudar a parte de baixo da máquina para atender essas necessidades que cada cultura tem dentro da sua particularidade. E o que nós fizemos na evolução do DCAMAX 12.000 para 2020? Nós passamos a trabalhar com bomba dupla, fizemos todo um layout novo no sistema hidráulico, na questão de módulo de controle, na questão de motores hidráulicos individuais para a esteira, e também para os pratos, nós conseguimos fazer um sistema de filtragem desse óleo no circuito hidráulico com muito mais eficiência, isso tudo para poder atender essas necessidades agronômicas, porque o DCAMAX é uma máquina que faz tanto aplicação de taxa fixa, como também aplicação de taxa variada. Então essa máquina, ela passou a ter também uma abertura de comporta hidráulica e a comporta bipartida, uma questão de arremate também. Então na parte mecânica nós fizemos evoluções no DCAMAX 12.000, nós fizemos evoluções no sistema hidráulico e também no sistema eletroeletrônico para contemplar essa evolução na aplicação de insumos e corretivos de solo e adubação de cobertura. Muito bom, está certo. Rogério, eu queria que você nos ajudasse também, então agora para a gente já ir para o final desse nosso bate-papo aqui sobre as tecnologias, as inovações que a Tatu Marquesan está oferecendo para os nossos agricultores. Começamos falando sobre a USAP com 60 linhas de plantio, partimos para mais uma tecnologia da Coptrio, aumentando a família dessa plantadeira e chegando agora no DCAMAX. Qual é agora o futuro do portfólio? Para onde que nós podemos seguir agora adiante? Já que nós chegamos a 60 linhas numa plantadeira, o que vai embarcado agora nessas máquinas para que o produtor seja mais eficiente e produtivo? O que nós identificamos como tendência no mercado, principalmente de plantio, é a entrada de motores elétricos nos distribuidores. Então, até então nós trabalhávamos com transmissões mecânicas, que ainda é muito utilizada, isso tem toda uma faixa de potência e tamanho de tecnologia que o cliente queira empregar. A evolução cresceu com o sistema hidráulico, e o sistema hidráulico nós conseguimos consagrar ele para tamanhos maiores. e agora nessa faixa de potência média de tratores, máquinas de acima de 11, 13, 15 linhas, chegando, nós estamos, para você ter uma ideia, com uma máquina que vai entrar em produção agora para o mês que vem, com 48 linhas com motores elétricos. Então, qual é a tendência, qual é a grande novidade no mercado? É você passar de possuir o eixo de transmissão acionado por um motor hidráulico e você ter o motor elétrico individual por linha. O que é interessante também nessa evolução? Para que isso pudesse acontecer, nós temos que ter fornecedores com tecnologia de qualidade e que a gente possa embarcar essa tecnologia. Os motores elétricos, essa tecnologia existe, para que isso aconteça, isso precisa ser integrado ao piloto do trator. Nós não podemos fugir da integração. Então, preparo de solo, análise de solo, colheita, plantio, isso tudo tem que estar integrado. E essa é a proposta que a gente trabalha quando nós trabalhamos com uma agricultura de precisão. Para isso, para que isso aconteça, também nós tivemos a evolução do módulo, por isso nós estamos trabalhando com o módulo ISO 6. Ele contempla a sexta evolução do sistema da norma ISO 9000, e ele tem uma capacidade operacional de trabalhar com mais motores hidráulicos, então aumentou a quantidade de motores, porém, ele também já contempla a evolução em motores elétricos. Então, essa integração e a opção de poder modular isso em máquinas pequenas, médias e grandes, é o grande segredo. E nós estamos implementando isso no mercado também. Muito bem. Então, para quem está nos acompanhando nesta tarde de quinta-feira, foi uma aula hoje de inovação e tecnologia sobre plantadeiras e também sobre o distribuidor de sólidos e também o que vem por aí embarcado nessas tecnologias. Uma aula aqui com o coordenador de marketing de produtos, o Rogério Moraes, da Tatu Marquesã. O nosso tempo se estendeu um pouco mais hoje, mas é sempre importante nós entendermos o que vem por aí no mundo da mecanização agrícola nesta tarde aqui do programa Marcas e Máquinas. Então, eu agradeço a presença do Rogério dando mais essa aula aqui para nós, para quem está acompanhando o programa, sem dúvida, foi mais uma grande participação. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado a você. Conte sempre com a Tatu Marquesã. A hora que você precisar, estamos às ordens. Tá bom. Então, eu convido o Rogério e também convido os nossos amigos internautas a acompanhar com a gente mais uma reportagem que o Marcas e Máquinas realizou, porque essa reportagem, sem dúvida, conta também um pouco dessa história. É a USAP lá no Grupo Risa, lá no Nordeste Brasileiro, quer dizer, é uma grande fazenda também dessas grandes produtoras de grãos do Brasil que utilizam grandes máquinas numa grande frente de trabalho e é sempre um prazer que a gente tem de mostrar esse grande trabalho que o Marcas e Máquinas faz nas fronteiras do Brasil com o apoio da Tatu Marquesã e, sem dúvida, também com o apoio dos agricultores que nos recebem tão bem nas suas propriedades rurais. Então, eu convido o Rogério e vocês internautas que estão nos assistindo a acompanhar essa reportagem. Eu já me despeço do Rogério e também de vocês internautas e fiquem conosco. Assistam! Mais uma vez, os agricultores brasileiros encerram um novo ciclo de cultivo de grãos colhendo uma super safra com o volume para esta etapa de 2017 e 2018 de 220 milhões de toneladas. E com a influência do fenômeno Laninha que levou nesta safra muita chuva para as áreas de produção do centro-norte brasileiro, as lavouras da região das fronteiras agrícolas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia no Mato Piba tiveram um forte incremento nos seus índices de produtividade. E com chuva abundante o produtor rural está animado correndo contra o tempo para realizar a segunda safra. Aqui na Fazenda Ribeirão de 22 mil hectares localizada próximo ao município de Baixa Grande do Ribeiro no sul do Piauí uma das seis unidades de cultivo do Grupo Risa o cenário nas suas extensas áreas de produção é de trabalho intenso com as colheitadeiras operando na colheita da soja liberando o terreno para o plantio do milho safrinha tudo ao mesmo tempo. A chuva não está deixando colher mas ao mesmo tempo um dia abre sol outro dia chove chove a noite de dia abre sol então está bem propício tanto para a colheita da nossa safra o plantio da safrinha e também o plantio da terceira safra que a gente já está implantando também aqui no Cerrado do Piauí num dia bom de colheita aqui a gente consegue colher mil hectares de soja são 70 caminhões no puxo para dar lavoura para os armazéns mas é uma operação de guerra porque ao mesmo tempo que você colhe mil hectares você tem que plantar mil hectares você está dessecando mais mil hectares. E para essa verdadeira operação de guerra o Grupo Risa conta com uma grande frota de colheitadeiras de classe 8 com plataformas Draper 150 caminhões tri-trens e um conjunto de 26 tratores de 320 cavalos de potência operando com as plantadeiras Usap só semente da Tatu Marquesã o Grupo Risa aqui do sul do Piauí atualmente é o maior frotista de plantadeiras Usap do mundo ao todo são 26 equipamentos todos de 38 linhas para o espaçamento de 55 centímetros entre linhas contando com estes 4 novos modelos dentro da nova identidade visual da Tatu Marquesã e se colocarmos uma plantadeira ao lado da outra vamos contar 988 linhas o que pode proporcionar num dia de trabalho mais de 5 mil hectares de lavouras plantadas. As plantadeiras só semente Usap da Tatu Marquesã oferecem alto desempenho para o agricultor em dois modelos de máquinas que podem operar com capacidade de 18 a 50 linhas de plantio para os espaçamentos de 45, 50 e 55 centímetros entre linhas e estão equipadas ou com caixa de armazenamento central para 3.200 quilos ou na sua versão Usap Suprema com caixas de sementes única para armazenar até 5.500 quilos de sementes com a melhor autonomia de operação do mercado. E para a deposição precisa das sementes no solo oferece duas versões de operação distribuidor pneumático a vácuo de sementes V7-2 da Precision Plant para o modelo Usap Suprema ou distribuidor de sementes titânio para Usap com dosador mecânico. Utilizamos hoje o sistema Precision Plant que garante ao produtor 99% de eficiência e 99% de precisão. Isso é um desperdício muito pequeno. Traz isso daí o plantio perfeito sem falhas. Com uma história de 36 anos de cultivo no sul do Piauí e sul do Maranhão o Grupo Risa Ribeirão S.A. da Família Gorgem atualmente conta com 14 filiais de operação atuando em 6 diferentes segmentos do agronegócio com a produção de sementes fertilizantes defensivos agrícolas logística armazenagem transporte e o cultivo de grãos numa área de aproximadamente 90 mil hectares para realizar duas safras. A gente teve a honra de ser colocado dentro dessa parceria junto com a Tatu com a Marquesã a gente agradece de ter participado do desenvolvimento desse produto que é fantástico ele veio para cá bem no início a gente fez várias a Marquesã fez várias adaptações para a nossa realidade e esse produto hoje pode colocar em qualquer lugar do mundo que ele se destaque Grupo Risa e Tatu Marquesã o pioneirismo com a melhor inovação elevando ainda mais a produtividade da agricultura brasileira em todos os lugares do mundo